Não, aqui pra nós não tem feriado, né? Uma que já no futebol não permite feriado. E outra que temos um jogo decisivo amanhã, né? Praticamente uma final aí, então temos que trabalhar, temos que nos dedicar, temos que estarmos focados pra esse jogo, pra essa decisão, porque amanhã só tem um resultado, que é a vitória, não pode ser outro. Então, muito trabalho nessa hora é essencial. Justamente sobre isso, a preocupação de vocês é com essa partida de amanhã. Qualquer outro resultado, se não ser a vitória, deixa o Botafogo numa situação bem delicada no campeonato, né? O time tem ciência, como é que o time tá encarando essa partida de amanhã? Estamos encarando como uma final, né? Jogos que a gente entra, lógico que a gente sempre entra pra ganhar, entra pra buscar os três pontos. Infelizmente, esses dois jogos que passaram em Água Santa e São Paulo, nós tivemos chance de voltar com seis pontos nesses dois jogos, infelizmente não aconteceu. Então, pra esse jogo dentro de casa contra o Aldar, que só tem um resultado, que é a vitória. Então, estamos nos preparando pra isso. O apoio da torcida nesse momento, quanto é importante pra vocês, jogadores? Muito importante. Ontem mesmo, eu tava falando com a minha esposa em casa. Ano passado, o Ceará, ele tava na zona de rebaixamento. Tava praticamente já rebaixado pela imprensa, pela torcida, pelas pessoas, né? E a cada jogo do Ceará dentro de casa, a torcida comparecia com 30 mil, 35, 25 mil pessoas. E isso ajudou o Ceará, e o Ceará escapou no último jogo. Então, o peso da torcida conta muito. Então, nesse momento, nós precisamos deles, precisamos que a torcida venha, Loto Santa Cruz nos apoie do começo ao fim. Porque, como eu sempre falo, ele é o 12º jogador. Então, ele tem um papel fundamental a cada jogo.